Oi, família! Tudo bem com vocês? Então, eu sou Giovana e sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom, gente, no dia de hoje, vou fazer um react com vocês de bolos de 15 anos, sabe? Faz 15 anos. Aí eu vou falar pra vocês o que eu acho e meus pós e meus contras dos bolos que eu trouxe. E vim aqui pedir uma ajuda pra vocês também de algumas combinações, sabe? De sabores que vocês acham que combinam, sabe? Por exemplo, ai, Giovana, eu acho que franguesa com creme de ninho combina pro recheio do bolo. Então, vocês põem aqui nos comentários algum recheio de bolo que vocês acham, assim, que combine. Que aí talvez eu possa escolher o seu recheio pra ser o recheio do meu bolo. Vocês entenderam? Deixa pra gente like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra geral. E comenta aqui embaixo essa interação que eu acabei de falar pra vocês que eu acho super legal. Trouxe aqui os bolos, gente, vou mostrar pra vocês. Eu vou chegar aqui pro lado porque eu vou botar os bolos aqui, olha. Nessa região aqui, pra vocês verem. O primeiro bolo que eu trouxe, ele tem aí três camadas de bolo e duas delas não são bolos. É tipo assim, vidro com flores dentro. Tipo, eu acho que pra estética é bonito. Só que não sei se eu gostaria do meu bolo, assim. Eu acho que é uma estética muito estranha. Sabe, eu acho que não tem muito sentido. Não sei, cara. O que vocês acham de botar esse vidro assim no meio? Eu acho que não combinou muito, eu acho que não ficou muito harmônico. Não, não é harmônico. Ah, eu não gostei. Quando eu não gosto, eu não sei explicar o porquê que eu não gosto, mas tudo bem. E esse bolo tem cara de ser bolo branco, sabia? Não tem cara de ser bolo de chocolate, não. Então, inclusive, botem aqui nos comentários a massa que vocês acham que combina também. Eu acho que ele pode ser uma massa de pão de ló, que se fala? Pão de ló. Não parece ser uma massa de chocolate, não. Tu sabe o que é massa de pão de ló? É aquela massa branca, não é? Não. Então, sabe a gente perguntar. Não, massa branca é massa branca. Massa de pão de ló é uma massa que vai mais ovo. Não é igual aquela massa que a gente faz em casa. Então, eu sei. Massa de pão de ló, gente. Pô, acho que ele é uma massa de pão. Olha esse. Esse tem uma, duas, três, quatro, cinco camadas. Só que uma delas, a segunda, né, de cima pra baixo, também é assim de vidro, com um pisca-pisca. Eu também não achei muito bonito esse bolo, não. Eu achei por estética. De estética, assim, não achei muito bonito, não. Era pra ser pérola e tudo mais, né? Mas não curti muito, não. E esse aqui tem cara de ser bolo escuro, sabe? Bolo de chocolate. Ele tem cara. Mas eu não gostei muito, não. Eu acho que esses enfeites de papel pra 15 anos, eu acho que não combina muito, não. Mas cada um com cada um. Mas isso é um temático, não é? É um bolo de tema de festa de astronauta. Tá bom, mas eu não gostei. Mas pro tema tá bonito. Mas eu não gostei. Se eu fosse essa festa de astronauta, eu não faria um bolo assim. É? Ah, então tá. Não gostei, gente. Esse aqui é um pouco cafona. Mano, será que eu vou dar uma hate? Tá dando a sua opinião, não é? Eu não quero tomar hate, não, gente. Mano, você falou bolo feio também, né? Será que eu leio um bolo bonito pra contar a história? Tem bolo bonito, sim. Não tem, não. Cara, quem bota isso aqui na festa? Deixa eu ver. Isso é bom antigo. Mas olha o trabalho que a pessoa teve pra fazer esse bolo, Giovanna. Eu ia querer comer, tipo assim, as pontas dele. Pra ser legal. Eu ia tirar todas as tampas dos castelos. Ia pegar as caldas com a mão assim e arrancar. Nossa. Eu ia destruir ele com uma vontade tão grande. Mas também não faria. Olha, mãe. O bolo é mais pra pessoa. Imagina fazer sem esse bolo. Toma. Faz assim no bolo. Nossa, que vontade que me deu agora de fazer isso. Tá bom que a metade deve ser chantiliço aqui. Quantos quilos deve ter esse bolo? Gente, quantos quilos deve ter esse bolo? Quantos você escuta? Ah, eu acho que uns 50. Caraca, eu ia falar muito bem. Eu acho que uns 50. Mãe. É de Paris. Gente, tipo, esse não é tão feio. Mas também não é bonito, não. Mas com o tema Paris, da Torre, é isso? Mãe, eu tenho tantos bolos bonitos. Você vai dar aqui no Pinterest, bolo com o tema Paris, vai aparecer mil outros mil vezes mais bonitos que esse. E isso aqui, gente, não dá nem pra 50 convidados. Tipo, achei bonito, mas também não gostei muito, não. Esse aqui, eu gosto. Ah, vou botar aqui, eu tô com mania de mostrar esse aqui. É bonito. Eu gosto. Tipo assim, pra 14, 13. Eu ganho pra 15 anos um bolo simples desse. A única diferença que teve foram as flores, né? Essas flores, deu a diferença. Só que eu acho que pra 15 anos um pouco simples. Esse aqui é na mesma vibe daquele transparente. Mano, por que as pessoas querem botar transparente no bolo? Tu vai comer o quê? Tu vai comer o vidro? É design. Eu não gosto desse design, não. Tipo, achei bonito, achei. Só que eu não gostei. Não achei perfeito. Nossa, Maria, né? Esse aqui quer ouro, né? Ele quer... Mas é bonito. Uma vibe ouro. Não gostei muito, não. Achei esses lábios um pouco feio. Mãe, você acha bonito? Eu gosto de ver minha mãe, porque minha mãe faz uma cara assim. Tipo assim, como se a minha opinião fosse super fora de moda. Mas o que vocês acharam desse bolo? Eu não gostei muito dele, não. Ó. O segundo. Ah, esse eu gosto. Esse. Só que é aquilo que eu falei, né? Eu acho que pra um 15 anos, Eu acho ele um pouco simples, sabe? Mas eu gosto de bolo assim. De bolo cleanzinho. Eu gosto. E esse aqui... Bonito. Eu acho bonito esse. Acho bom pra um 15 anos. Só não entendi essa parte de baixo. O que que seria? Acho que seria folhas secas, né? Acho que deveria imitar folhas secas. Não sei. Ou então um babado pra uma saia. Não tô entendendo muito isso, não. Isso aqui, ó. São os folhas. Folhas secas, né? É. A parte de cima, ó. Primeiro, no topo, tem borboleta e tudo mais. Acho bonito. Gosto. Mas é isso, gente. Esses foram os 10 bolos que a gente escolheu. Espero muito que vocês tenham gostado Desses bolos que a gente tá mostrando. Nenhum deles... Já vou dar outro spoiler, né? Aí vocês vão ligando assim, sabe? Já vão descartando os temas. Nenhum desses temas tem a ver com o tema da minha festa. Esses bolos não tem nenhum que tenha o tema da minha festa. Aí vocês já vão descartando, né? Olha, não é tema dourado. Não é astronauta. Não é... Ai... Jardim Encantado, flor e assim, sabe? Não é... Vocês vão riscando até sobrar aí uns temas que vocês acham que é. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que muitos tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tchau. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Gil Rodriguez Aaaaah!